A imagem de sons está com a Gisela João. Gisela, muito obrigada por estares aqui connosco. Tu atualmente tens sido um hype do fado? Não sei. Toda a gente fala assim. Não sei. Falam, eu tenho, eu ultimamente costumo dizer que eu precisava de outra Gisela. Eu gosto é de cantar. Se as pessoas gostam de me ouvir cantar, olhem porreiro. Por norma, tu é, nem és, ok, tua matriz é fado, mas por norma, assim, é um fado diferente, é um fado do, não sei, nota se tens assim qualquer coisa, não tens aquela... Não tens a mim, não sei. Eu sinto que eu canto fado, eu sinto que o que eu canto, que o que eu faço é fado, que é o que eu realmente gosto. Agora, se é diferente, não é? E se não me perguntem a mim, pergunta, tipo, tu, se eu já ouviste ou a quem ouvi, eu não sei responder sobre aquilo que eu faço. Talvez pode ser da tua imagem, tu não tens aquela imagem propriamente de fadista. Talvez seja por aí que te extingas também. É assim, eu sou muito veidosa. Eu acho que nem é veidosa. Eu gosto de me arranjar, gosto de me sentir bem. Eu olho para ti e acho que também gostas. Notas que tens um cuidado. Eu acho que as pessoas devem... Isto faz bem a nossa autoestima. E eu... Para a minha... Para a Gisela João, enquanto fadista, eu achei que... Pá, eu não me sinto bem de saltos-altos, por exemplo. É só um exemplo. Eu pensei, se eu estiver num palco e estou de saltos-altos e estou a pensar que não estou confortável ou que posso cair ou não sei o quê, é a energia que eu estou a despender mal. Porque eu devia estar a despender para aquilo que eu estou a fazer, que é a cantar. Então, eu assumi que quero ser a Gisela, que sou na rua, regateira, gaiteira, eu grito, eu discuto, eu rio, eu chateio, daqui a pouco já está tudo bem. Mas eu acho que sou uma pessoa normal. E eu preferi ser assim também publicamente, assumir. Porque eu podia também assumir uma postura de artista. Tudo isso faz parte do trabalho e eu admiro até também. Mas eu não consigo fazer. Não consigo fazer esse papel assim. Firmas numa entrevista que esperaste de 29 anos ou 30 para teres aqui o teu disco cá fora. Porquê essa demora? Ah, eu nunca disse isso. Disseste, mas li algo antes que... Pois, alguém deve ter dito. Eu nunca disse porque... Nunca disse de certeza. Porque eu, sinceramente, eu canto de fato desde muito pequenina, desde a escola primária. E eu lembro-me. Eu vou dizer disto e eu sei que 99% das pessoas que ouvirem isto vão achar que é treta, mas não é. Pronto. Eu, quando fui para Lisboa há três anos, eu não fazia ideia que ia gravar um disco. Não fazia ideia. Eu fui porque surgiu a oportunidade. Eu pensei... Caramba, olha, só não tentas se fôs burra. Tipo, se correr mal, olha, vês para cima. E eu gosto de cantar. E eu fui porque se há coisa que eu sei para tudo na vida é... Eu não quero chegar aos 40, ou aos 50, ou aos 60, e olhar para trás e pensar que nem sequer tentei. Que às vezes vão-nos acontecendo com pequeninas coisas. Que acontece a toda a gente, não é? E já me aconteceram a mim também. Pai, devia ter tentado. E eu não quero que isso me aconteça. Então, tentei e olha, correu bem. Correu bem. Gisela, muito obrigada. Obrigada a ele. É tão grande Gisela, muito obrigada. 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 Gisela, muito obrigada.